Foram cinco pessoas detidas. Entre esses detidos, dois menores. Um dos menores já tem 11 passagens. Passagens como, por exemplo, tentativa de homicídio, roubo, furto e mais três maiores de idade. Você vai vendo aí, entre os maiores, um com tornozeleira eletrônica, esse de camiseta vermelha. O de camiseta verde, que é maior de idade, estava guardando a arma. E entre as armas, uma de uso restrito, uma 9mm e um revólver calibre .38. Os maiores de idade é Matheus Monteiro Cacheta, esse aí de camiseta verde, que ajudou, deu apoio aos criminosos. E ainda, Francis Júnior Nascimento da Silva e Josivan Alves da Costa. Todos têm passagens pela justiça. De acordo com a polícia e também, revelação até dos criminosos, este menor, que está de costas, agora de camiseta preta, ele tinha uma dívida com uma pessoa que está detida no sistema prisional em Aparecida de Goiânia. Dívida de drogas. E esta vítima, aqui de fora, também, outra dívida com este mesmo detento. Então, este detento, via celular, que entra com tanta facilidade nos presídios, determinou a morte deste homem, que fosse rápido. Logo, inclusive, de acordo com os criminosos, isso deveria ter acontecido há cerca de uma semana, mas eles não conseguiram encontrar a vítima. Mas, na última noite, sim. E eles foram neste carro aqui. O carro que a Rotam fez a abordagem. Aqui dentro estavam dois menores e este maior, de camiseta vermelha e de tornozeleira eletrônica, porque já é um velho conhecido da justiça por ser ladrão de carro. Duas placas estavam dentro deste veículo também. Estas placas que foram apreendidas, porque, possivelmente, são placas clonadas. Essas que estão agora aqui neste veículo. Nem esta placa aqui e nem as outras encontradas dentro do carro constam registro de roubo. A polícia vai investigar agora por que eles estavam com este veículo e placas clonadas possivelmente podem ter usado este carro para outros crimes. A vítima já teve o nome confirmado. Claudimar Barbosa Campos. A família, inclusive, já esteve aqui na central para pedir a liberação do corpo. Já foram para o IML. E a informação é que ele foi morto em uma feira livre, na frente de todo mundo. E a informação é que ele foi morto em uma feira livre, na frente de todo mundo.